Vocês estão prontos para o maior desafio já feito em Project Zomboid? Porque essa é a proposta desse vídeo, tá? Vocês pediram, o de Mike, acho que o Mabel também, o Mairon, vocês pediram, tá? Nas lives, o Marcos vai com o Zumbi Corredor, você quer o Zumbi Corredor? Eu entendi já o que você quer, você quer me ver sofrer. É isso, a única explicação. Então você vai ter, agora, eu jogando com as configurações piores de Project Zomboid, eu quero aguentar o máximo de tempo. Ah, e eu vou passar um tempo mais rápido quanto isso. Então vamos lá, galera, é o seguinte, tô com cara de sono? Provavelmente tô, porque acordei às 5 da manhã, mas vocês vão ter que me aguentar assim mesmo, tomar um café. Então vamos lá, galera, eu vou precisar, hein? Vou precisar, precisar de muita habilidade, conhecimento que eu diria ao longo dessas minhas jogatinas. Sandbox, vamos lá. Caraca, velho, não sei, eu vou começar em West Point, lógico, eu falei que eu quero parada de dificuldade máxima, mano. Vou titular de impossível, o nome da série, hein? Impossível. Marcos, ah, Marcos vai virar série? Não sei. Ah, depende, se eu sobreviver, vai. Se eu não sobreviver, não vai. Morreu, acabou. Morreu, acabou. É assim. Vamos começar em West Point, realmente, eu falei. Eu tô falando pra vocês que eu tô querendo a parada meio louca, vocês estão achando que eu tô brincando. Aqui tem coragem. População, insano. Porra! Foco urbano, obviamente. Tempo e hora, pode ser padrão. Mundo. Os mediradores, extremamente raro. Claridade dos itens, incrivelmente raro. Caralho, o maluco é brabo. Personagem sem múltiplo acertativo. Ai, papai. Corredores, sprinters. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Ativação de alarme da casa pro zumbi? Sim. Os zumbis também podem ativar o alarme. Por que não? Eles também andam, eles também tem corpo físico. Zumbi avançado. Sem respawn, porque, né? Me ajuda também. Me ajuda a te ajudar. Migração, pode deixar ativa. Subir os corredores. Marques, qual personagem você vai pegar? Com certeza. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E vocês também sabem que eu vou pegar um cara. Eu vou ter que criar um personagem do zero. Essa realidade. Que ele vai... Ó, vamos começar aqui já. Magrelo, saúde, fraca, sedento, atividade, fumante. Pode deixar isso aqui, tá? Agora vai. Vai de lenhador mesmo. Andarela, leitura dinâmica, mãozagem. Sim, sim. Cadê? Tá faltando uma parada aqui que eu quero, hein? Pode colocar aqui organizado. Eu não quero forte. Aliás, eu quero atlético. Atlético tá bom. Agora, forte também seria bom, hein? Seis pontos. O que eu posso tirar aqui? Tem que ser atlético, tá? Eu vou precisar ter aptidão no talo, velho. Senão eu não vou sobreviver aqui, não. Vou tirar andarelo. Vou tirar leitura dinâmica. E vou tirar óleo de gato. Aí eu vou tentar dormir à noite pra não ser afetado. Tá bom. Acho que tá bom esse aqui. Vai ser com esse preset de personagem que eu vou. Qual o nome do louco? Crazy. Crazy Marx. Crazy Marx brabo. Vai de trancinha também. Esse aqui é a criança que vai começar aqui agora, hein? Crazy Marx. Vai. Só vai. Cara. Ai, ai. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, agacha, malu. Agacha, velho. Só agacha. Porque aqui você não tá em condições de... Até eu tinha limitado aqui pra fazer um teste. O FPS em 24. Deixa eu voltar ao normal. Hum. Vamos ver. Vamos ver. Travesseiro. Já tem... Olha, tem um jipe ali, hein? Caraca, mano. Tem um jipe ali que me interessa, hein? Onde eu tô? Comecei num restaurante, velho. Eu não coloquei sedento? Ah, coloquei. Tá aqui sedento. Tomara que tenha itens aqui, velho. Pega a caneta. Tesouro eu não vou nem pegar. Olha o livro vermelho. Eu vou pegar também. Cara, pega a barata, porque eu não sei como vai estar de comida, tá? Pelo sim, pelo não. Melhor a barata do que morrer de fome. Mandagem suja. Pega e lava. Agora temos a mandagem limpa. Que só mesas. Pode ter comida naquela porta, só que tem um zumbi ali. Eu tô meio que cagando. Cagão. Vamos primeiro olhar essa parte. Depois eu vou ali. Também tem um lixo. Olha quarto pro quarto aqui. Eu acho que onde a gente começa não vem com zumbi, né? Cara, eu vou pegar esses dois lençóis aqui também. Que eu posso colocar na janela pra não tentar não atrair os zumbis. Pô, queria achar uma TV, mano. Nesses quartos não vai ter TV, cara. Pra pegar a programação. Que pena, que pena. Ai, ai. Nossa, só tem um jipe aqui também, velho. Encontrei dois jipes. E pode ser bom. Mais uma toalha. Pega, pega o livro vermelho. Eu vou olhar o banheiro, só que... Ah, o banheiro tem armário. Vale a pena olhar. Achei que não tinha. Vamos olhar aqui. Ai, aqui tem zumbi. Peraí, só um? Se for só um, vem pra eu tentar pegar o relógio dele. Ai, caramba. Que velocidade é essa que você pulou aqui, cara? Meu amigo. Quer dizer, não tem relógio? Eu sou imundíce. Pega o anel então, pra não dar viagem perdida. Mais lençol. O saco de lixo eu vou ver se eu consigo encontrar mochila. Se não, eu pego o saco de lixo, tá? Por isso que eu não tô pegando. O saco de lixo é fácil de encontrar aqui. Mais lençol. Eu não vou pegar, não. Mas por que você tá encontrando poucos itens? Porque eu tô com um... Incrivelmente raro, né, galera? Padrão. Encontrar poucos itens. Já bateu a sede. Bebe. Opa. Ah, mas não encontrei um depósito. Mas nada de bom, mano. Nem pra vir com uma... Caramba. Nem pra vir com uma arma branca aqui pra me defender. Que eu acho que já é a saída. Não vou nem abrir. É, não vou nem abrir. Tá louco. Tem zumbi aí que eu ouvi eles ali dentro. Beleza. Então essa parte eu já olhei. Nada, não encontrei nada. Tem essa porta aqui que eu não olhei. Vamos dar uma olhada nela agora. Já olhei, na verdade. Foi onde eu nasci, né? Cara, agora é ali, ó. Não tem como correr. Vou vir nessa porta aqui. Que é a cozinha. Nada de carne. Nada de... Ah, olha. Tem comida aqui, hein? Eu tenho comida. Vou tentar colocar no micro-ondas. Vou tentar fazer no micro-ondas aqui. Comida. Não sei se vai dar certo. E não tem forno? Olha. Ah, tá cozinhando. Não sabia que cozinhava. Pega. Caraca. Desliga, desliga. Pô, faz barulho, velho. Demais o micro-ondas. Mano, eu tenho o West Point com a quantidade de zumbi insano, tá? E... Nossa, eu tô muito na merda. Eu não tenho arma. Ai, caramba. Onde é que você tá? Sem mundiais. É só você? Tá, primeiro. Conhecer uma casa, ok. Primeira coisa que eu faço. Agachar. Obviamente. Lata de cerveja e tomate. Já pega. Dei sorte de encontrar, inclusive, aqui comida. De cara, sim. Olha, mais comida. Só falta encontrar o abridor de latas também. Aí ia ser bom. Nem tanto, né? Uma casa pequena. Eu vou levar a mecânica 2. Pode ser interessante pra gente. Só que, meu amigo, essa casa aqui não foi muito legal, não, hein? Muito pequena essa casa. Vai ter nada aqui. Olha. Caraca, velho. Rasga essa roupa aqui pra eu fazer uma bandagem. Esse short jeans aqui. Veste esse short jeans também. Pronto. E a mesma proteção da calça já rasga. Tem como rasgar a calça, não. Então coloca... E essa meia rosa aqui, brother, do Kiko, maluco. O que será que ele quis dizer, hein? É o Crazy Marks, desse jeito, rasga a meia também. Nerece ser rasgada essa meia. Pronto. Agora eu tenho muita bandagem. Mano, eu não tenho uma arma, velho, pra sair daqui fora. Isso aqui serve como arma? Não serve, mano. Ai, velho. Caramba. Bom, não fui eu aqui, não. Não fui eu aqui, não. Vou ficar quieto na minha. Bom, não é na minha casa, não, velho. Pô, minha casa começou com alarme? Como assim minha casa começou com alarme, velho? Tá me tirando. Essa não valeu, tá? Agora sim, pai. Não, tá louco. Aquela não valeu, não, pô. Hum, tô brincando que aquela lá valeu. Tá louco, é? Coloca aqui pra gente ver se eu consigo pegar alguma programação, tá? Vamos dizer que vou fechar essa janela aqui, aproveitar que eu posso fazer isso. Não sintonizei, não, pô. Mano, eu vou te falar, velho. Zumbi corredor não tem como jogar, não, velho. Na moral. Arregou. Quem é o louco que joga com zumbi corredor? Deixa nos comentários aí, galera. Vocês jogam com zumbi corredor desse jeito aqui? Esses sprinters maluco? Caraca, mano. É muito difícil. Encontrei nada aqui, velho. Caramba. Fecha essa janela também que eu esqueci. Tem uma churrasqueira aqui fora. Aparentemente... Opa, casa é sobrevivente ali, velho. Caraca, eu tenho que ir ali. Tenho que ir naquela casa é sobrevivente. Aqui, pra ir lá, eu tenho que ter pelo menos um remédio, velho. Pelo menos uma arma. O que faz, hein? Olha, na casa não tem nada. Vou tentar ficar aqui pra pegar a programação, mano. Prender alguma coisa. Peguei carpintaria. Peguei carpintaria. Já tá bom. Vou beber água. E agora eu vou tentar sair, mano. Vou tentar sair aqui fora. Vamos ver como vai ser. Foco lembrando, população insana, tá? Foco urbano padrão. Acho que como eu tô perto... Nossa, olha o tanto de zumbi ali, velho. Ai, caçamba, mano. Olha, o maluco já veio, mano. Já veio na adrenalina atrás de mim. Deixa eu ver se tem zumbi aqui. Caraca, mano. Deixa eu te falar. Não tem como enfrentar zumbi sem uma arma, não. Eu vou ter que encontrar alguma coisa aqui, mano. Nem que eu faça uma arma... É... Rústica. Ah, eu sou míope. Esqueci de colocar a porcaria do traço de... A porcaria do óculos. Foi nessa loja que encontrei. Calça zeninha? Não vai ter que ver. É muito difícil aqui, velho. Caraca. Tem zumbi aqui. Tem zumbi aqui. Ou eu sou eu andando? Não sei mais. Caraca, me dei algum item pra encontrar. Vocês não tinham óculos, não? Nenhum de vocês tinha óculos, velho. Caraca. Ai, filho da mãe. Coloca o óculos agora, por favor. Me ajuda. Nossa, mano. Caraca. Mano, o que é isso aqui, velho? O que tá acontecendo? O que que é isso aqui, velho? Ai, caramba. Vai, mano. Vai ser na igreja, mano. Não vai ter nada. Ai, ai. Pô, mano, não tem como jogar isso aqui, não, mano. Com o corredor. Você tá louco, velho? Mano, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. É uma capela, mano. Tem só isso aqui, velho. Caramba. O jipe. Ai, caramba. Isso, vem. Vem, vem um por um. Caraca, que visão é essa, mano? Vocês têm. Sou de parabéns com essa visão, velho. 15 e 30. Vem mais um. Vem um por um, assim. Ai, caramba. Vem mais. Isso. Algum de vocês tem arma? Alguma coisa? Vai me proteger melhor? Ou não? Nada, velho. Nada, nada, nada. O maluco tropeça e cai mesmo aqui. Mais um. Não vem nenhum com uma, sei lá, com uma lança destacada nela. Nada. Vem só zumbi inútil que tá vindo aqui. Só. Deixa eu olhar essa casinha aqui. Ai, caramba. Achei o machete, velho. Ok. Nossa, foi muito bom isso aqui. Sério. Foi, assim, muito melhor do que eu esperava agora. Vou até levar a pá, mano. Também. Pesa é o deixo, mas... Isso aqui, por enquanto, leva. Deixa eu ver a condição desse machete, mano. Ai, tá com a condição meio zoada, velho. Mas vai dar pra dar umas pancadas. Vou olhar o carro aqui. Olha o tanto zumbi ali, velho. Caraca, meu irmão. Vem aqui logo, cara. Aqui, ó. Não, meu irmão. Dois aqui. Já é quase intancável dois zumbis. De uma vez. Dois zumbis já tá quase intancável. Fecha essa jaqueta aqui de couro. Proteção maior. Tá rasgada, mas isso deu o quê? Melhor do que nada. Mais um. Pô, coloca... Capuz aqui. Melhor nem... Ai, caramba! Onde você surgiu, filho do... Tinhoso? Meu amigo. Rasga sua meia, velho. Na mão. No braço, velho. No braço de ataque. Olha o ataque speed dessa... Ai, caramba. Agora me complicou. Mano, eles tão com... Com raio de visão muito longo. Ó, o óculos que eu perdi. Eu tenho que assumir... Que quando não dá, não dá. Né? Não... Eu não consigo jogar. Tá? Eu admiro... Quem consiga jogar com o nome corredor. Eu não consigo. Eu sou um bosta. Tá? É isso que eu sou. Ó, última tentativa. Se for, foi. Se não foi... Meu irmão, eu não vou ficar me matando aqui. Não tem como sobreviver. Assim. Não tem. Talvez com a configuração mais branda. Mas assim, não. Assim só se eu ficar trancado em casa aqui, ó. O tempo todo. Ah, velho. Não vai ter nenhuma arma aqui também. Não tá aí naquela casa ali ao lado. Olha isso, mano. Volta. Isso. Já veio o primeiro louco aqui. Olha, mais um. Mais um. Mais um já era. Pode correr. Pode correr. Não é andar, não. É correr, maluco. Se você andasse, você já era. Ih, o zumbi corre mais que você ainda. Você tá louco. Ah, e vocês queriam, velho? Tá aí, pronto. Tá. Mas por que você não quer começar a série com o Zumbi Corredor? Por isso. Não tem como sobreviver, velho. Se você sai e junta mais de dois zumbis, é morte. É morte. É morte. Caraca, mano. Um grande abraço. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.